O negócio é o seguinte, reagindo aos piores comediantes, mas não é qualquer comediante, apenas aqueles que foram cancelados. Atenção, ó, próximo comediante a ser cancelado, Pedro Certezas, hein? Se o Botafogo não levar esse título, meu amigo, já era. O primeiro cancelamento, quando o Rafinha diz... Eu vi isso ao vivo, cara. Foi em 2004? Não. Foi em 2004 não, pô. Foi em 2004 não, mas esse aqui eu vi ao vivo. Olha lá. A gente já tá parafraseando. Estamos apenas parafraseando. Foi cancelado. Pode pular. Não, pode pular. Aliás, você que me assiste pelo YouTube, eu dei uma resposta ao pessoal do Brochada Sinistra, mas esse vídeo você só assiste se você assinar e se tornar um membro do Luiz Diverso. Lembrando, eu divulgo pouco membro aqui, né? Então é o seguinte, cortes exclusivos para você, R$4,99 apenas por mês, é o menorzinho. Até um de dois contos, mas pelo amor de Deus, dois contos também não dá, né? Então cortes exclusivos... Ah, Luiz, eu não vou pagar. Tu é capitalista agora? Meu amigo, então é o seguinte, de segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, cola na Twitch que você assiste tudo, tá bom? Mas caso você queira ser membro, ter as bistequinhas, assistir os cortes exclusivos, é só assinar o membro, os R$4,99 por mês, vamos seguir. A gente quer saber como é que você sairia desse cancelamento. Eu percebi, chat, que eu sou o único canal no YouTube que não pede para se inscrever. Não pede para se inscrever, não tem inscreva-se na descrição, não tem vinhetinha de se inscreva. Pô. Lamento. Se fosse você, o integrante do CQC que falou sobre a mulher lá. Isso. Comia ela e o bebê. Isso. Caralho, pô. Chegou o chocolate. Eu ia trabalhar no Carrefour até o segurança me confundir. Não, não. Ele sai de um e foi pro outro. Ele pulou da bala e caiu no tirante. Da bala e caiu na bomba. Vou parar. Não dá, eu vou parar de reagir ao broxado sinistro. Não dá, mano. Não dá. Não dá, chat. Vou parar, vou ter que parar. Subir no ônibus em chão. Não vou descer, não. Eu quero chegar em casa. Alhan Cachota deu 20 reais. Alhan Cachota deu 20 reais. Alhan Cachota. Alhan Cachota. Esse é bom pra caralho. Esse é bom. Especializado em quem? Esse eu lhe rápido e nem vi. Parabéns. Estraça divulga. A mensagem dele foi... Porque o Pelé tava na capa do quadro. Não era o Pelé não, cara. Tu lê antes. Era o Pelé. Era o Pelé. Você que não tava vendo direito. O Pelé foi cancelado. Não, era o Bill Cod. Não, o Pelé era comediante. Era o Pelé. Foi cancelado injustamente. Era o que de vengar. O Pelé era aquele MC lá de São Gonçalo. Ele é brabo, ele é brabo. Papo reto. O Pão do Bruxada no Carrefour e foi pro saco. Não, vai para o Carrefour 12. Você comprava 12 lá. O Pão do Bruxada no Carrefour. Olha lá. Que Eros Prado em 2023. Cara, o que é isso? Quem é esse cara? Um jogador de futebol que perdeu o pai. E aí o Eros Prado no meio da transmissão da partida falou. Queremos você aqui, Eros Prado. Chutou a bola pro pai dele. Porque o cara isolou a bola pro senhor. Ai, eu vi isso aí. Meu Deus, cara. Eu lembro disso. Chutou a bola para o pai dele. Eu te pergunto. O que você espera de um cara? Meu Deus. Lá vem. O maior trabalho da casa. Lá vem. Lá vem. Lá vem. A carreira é um bagulho chamado pagode da ofensa. É. Tu já escutou. É errado. 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 Então tá dentro do Tom. Pagode da ofensa. Foi lá e fez uma piada. Pô, tá dentro do Tom. Dentro do Tom. Pagode do Amido Estranho, gente. Não, não. Negativo. Muita gente não sabe. Lá vem. Eros Prado, quando criança, era o Dengue no Xuxa Park. É verdade isso? Tem família? Tem família? Pô, minha família é muito grande. Muito grande. Era o Praga. Ah, vai tomar no cu, cara. Era o Dengue no Xuxa Park. Era o Dengue. Que diabo de referência é essa? Que diabo de referência é essa? Pelo amor de Deus. Olha lá. Ai, toma no cu, cara. Eu vou parar de ver esse canal. Chega. Eu não quero ver mais. Último react. Quem que você perdeu assim que você tem saudade? Cara, é tipo, a família é grande, 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 tipo. De gente. Que pergunta. Janeiro, mas tem um relógio. Eu perdi. Meu Play 2. Meu Play 2. Uma vez eu tava lá no meu bairro. Aí começou uma movimentação estranha. Daça das Favela 2. Pessoal começou a descendo lá. Guadalupe, Guadalupe. Não vem essa situação estranha. Ah, vai tomar. Aí naquele corre, corre. Começou... A movimentação estranha. Daça das Favela 2. Pessoal começou a descendo lá. Guadalupe, Guadalupe. Não vem essa situação estranha. Aí naquele corre, 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 corre. Não diz que ele é de Guadalupe, ó? Caiu a porra da minha coxinha. Meu irmão, aquela ali foi a maior perda da minha vida. Pisaram em cima. Pisaram? Um gato perito. Mas tá boa depois que tu comeu. Sério, os Prado usou essa coxinha. Não, eu peguei só a pontinha que ele... Vou ficar bolado com ele. Ia. A cara dele já diz que... Eu acho que na minha cara ele não fala. Na minha cara ele não fala. Pai, tranquilo, mas não brinca com coisa séria. Não, não se brinca com comida de gorda. Porque comida é sagrada. Comida é sagrada. O assaltante do Eddie Ramos falou que tem saudade do score e do Serasa dele. Bora, Bill. Em 2022, eu gosto da orelhinha dele pra fora. E qual é a resposta? O duendezinho do mal. Não fala, não fala. Não fala. Qual que é a resposta? Não, não. Não fala a resposta, não. Como é que você sairia desse cancelamento? Não, eu só queria saber, só. Como é que você sairia desse cancelamento? Alguém digita aí no chat a resposta. Não, tá maluco, rapaz. Vai ser bonito. Não, digita não. Se falar vai ser bonito. Não, o que você faz na situação? Você tá no podcast e solta. Não, eu não estaria nessa situação, graças a Deus. Eu sou um cara muito... É... Consciente da... O mais engraçado dessa história do Bora Bill é que não é o Bill que ficou famoso. É o Bill que ficou famoso ou o cara que grita o Bora Bill? Aquele lá. É o Bill ou o Bora Bill? Ele é o Bill. Aí o Bill ficou famoso porque chamaram... É o cara que gritou o Bill ou é o Bora Bill? Ele é o Bora Bill. Eu acho que é o Bill. Pô, tá confuso. Deixa quieto, chat. Vamos seguir. Deixa quieto. Principalmente racial, que eu acredito que é o que envolve ali, né? Ah, ele é preparado hoje. Tá com assessor? Tá com assessor do 04 agora? Agora, pra tá assim o assessorado? É, não. Eu e o Bolsonaro, a gente anda muito junto. Ele deu a dica pra tu ainda. Aí a gente tá afirmando esses... Bora Bill, vírgula dois mil... Entenderão essa afirmação. Comentário. Bolsonaro Vedita. Eu não vou ler. Lê vocês aqui, ó. O que que tá escrito? Bolsonaro Vedita mandou um superchat. Leiam. Bolsonaro Vedita. Vai tomar no cu, cara. Eu não vou ver mais. Eu não vou ver mais. Não tem react. É só eu rindo. Pô, não dá pra fazer react do Broxara, cara. É literalmente eu rindo. Eu não quero mais. Chega. E o caminho é pela esquerda. É isso aí, Bolsonaro. Vamos jogar. Bolsonaro Vedita virou membro e deixou o seguinte comentário. Por que Bigujão não foi chamado pro Nerdcast de One Piece? Eu me identifico muito com One Piece porque eu também pulo lá piscinão a fundo. Comeu a fruta do diabo. Eu sigo fruta do diabo. Passou na feira. Comeu na vida. Não era do diabo não, mas aí... Não comeu só fruta do diabo, não. Comeu a lasanha do diabo. Batata frita do diabo. Agora eu vou falar... A lasanha do diabo. Tô há sete anos sem fazer piadas. Não vou me o pau com o diabo amassou. O Magalzinho? Tinha que ter feito o quadro, tu é gordo mesmo. Vamos fazer o... Tinha que ter feito o quadro, você... Pertou mais lenda. Já acabou com o Magalzão. Tá morando aqui. A gente vai fazer a prática deles. Ó, já temos um quadro feito quando a gente vier a próxima. Aquele quadro vai rolar. Galera. Galera. Pode o dois, outro quadro. Galera, eu como produtor e diretor da Praça é Deles. Detalhe que eu já vi na Praça é Deles. A Praça é Deles é muito bom isso. Se vocês quiserem participar da Praça é Deles, mandem e-mail para bebaurina. Vai ser o e-mail do produtor e do e-mail é dele. É um projeto super sério. A Praça é Deles. As marcas estão loucas. Quem quiser participar. Ó, manda lá. O Chá está falando que o Magal se soltou. Está começando a gostar da ideia da Praça é Deles. Vai estar fazendo piada igual o vídeo de Jorge. Em dois episódios vai estar lá. Está achatando. Ó, eu tive duas ideias de programa. Que é Vinicinho pela Baixada. Que vai ser só o Vinicinho. Fantasma na Vila Mimosa. Viajando pela Zona Sul. Vai ser o Pãozinho de Fantasma. Vai ser o Pãozinho de Fantasma. Cara, ó. Olha só. Se todo podcast do Brasil, no Bananil, nasceu na intenção de ser um papo de bar, todos foram mal sucedidos. Pro bem ou pro mal. Todos foram mal sucedidos. Ah, porque é um papo de bar. Não é. Isso aqui é um papo de bar. Porque isso aqui não tem sentido nenhum o que eles estão fazendo. O Brochada conseguiu ser um papo de bar. Não dá pra acompanhar o raciocínio, cara. Pô. Assunto sério aqui. Os caras fazendo gracinha, sabe? Cara, a gente tá falando de um assunto sério. Super sério. Não me morra, não me morra. É isso. Não é isso aí. Não é isso aí. Não é isso aí. Assombrado. A Luca adorou a ideia desse programa. Maravilha, ele só tá com o lenço falando de uma jatinha. Eu só falo a merda, cara. Vocês querem vir. Eu só falo a merda. A minha namorada me deixando ali no celular. Como é que alguém não dá dinheiro pra gente, Magal? Porra, cara, olha as ideias boas que a gente tem. Só programa bom. O pior é que ela vai ter respaldo, mané. Tem motivação. Praça deles, vai lá. Vai sair um no banco. Vem comediante pra caralho. Vem o primeiro. Não, e vai ser você amarrado. Não, não é pra mim. Não, e tem que ter aquele roteirinho. Ah, eu te conheço. Ô, Magal, tem que ter aquele roteirinho. Tipo, sempre rola uma interação. Ah, eu te conheço. E você? Tá fazendo o quê? Mas você é o produtor ou ele? Calma. E aí, cara? Ele tá trabalhando junto. Vamos vender pra muito show? É a ideia das gordas. Vamos vender pra muito show? Tô aprovando muita coisa. É, de cara. Quando o seu show. Grava lá no Rio Cid. Pô, e não ironicamente, o Magal, ele era diretor e roteirista do Porto dos Fundos, né, cara? Ele dirigia as paradas e tal. Eu lembro de ver um vídeo de bastidores uma vez, ele dirigia no episódio do Porto dos Fundos. O Totoro deve ser também, né, roteirista, alguma coisa assim. Os caras são pica. Os caras são... Não é brincadeira aqui, não, chat. Os caras manjam. Os caras manjam, tá? O Totoro é só ator. Só? Você acha pouco? O que o Magal vai rir? O de oi também? Esse e-mail existe? Eu vou mandar um e-mail pro Beborina. Deixa eu mandar. Vou mandar um e-mail pro Beborina. Pera aí, vamos ver se existe mesmo esse negócio. Vamos lá. Para Bebo... Bebo Urina... Beborina arroba de e-mail? Beborina arroba de e-mail. Assunto, confirmando se esse e-mail é real. É real. Olá. Estou ao vivo na Twitch assistindo ao Brochada Sinistra. E queria confirmar se esse e-mail é mesmo real. Abraços e boa sorte. É beba? É bebo ou bebo? É bebo urina ou beba? Não, pera lá. Vamos voltar. Você que tem uma piada boa que acha que o Magal vai rir. Manda pra bebo urina, Robinho. É bebo urina. É bebo urina. Ah, eu tenho uma piada. Pera aí. Eu tenho uma piada. Eu tenho uma piada. Era uma vez um garotinho que acordou falando truco. Acordou falando truco. Sua mãe deu bom dia aí. Não, essa aqui é muito comprida. Eu tenho uma piada do truco. Duas ali. Duas ali. Do truco e do garotinho, do garoto que acordou falando truco e do João Bosta. Mas estou sem tempo de digitar. Abraços. E tem do cara que mijou no próprio pé, né? Vocês conhecem essa piada? Vocês conhecem essa piada do cara que mijou no próprio pé? O velhinho estava doente e pisava no médico. Aí falou para o filho dele. Eles moravam na roça. Na casinha bem humilde, assim. Aí falou para o filho dele. Fih, leva eu no médico hoje, lá na cidade. Ele falou, vamos. Aí quando estava assim, sabe, andando na estrada, tinha um esplanadão, plantação de soja, o caralho. Ele falou, para o carro aí que eu preciso mijar. O filho dele encostou, parou. Ele foi lá na roça e começou a mijar. Na roça de soja, da plantação de soja. Ele falou assim, êêêêê, como é gostoso mijar no que é da gente, né, filho? Falei, o quê, papai? O senhor comprou essa fazenda? Ele falou, não, estou mijando na minha bota. Fazer parceira de faró. 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 Fazer parceira de faró direto, né? A parte de comer de gente é de novo. Isso aí, eu já tenho que me fazer. Talentos, clientes, a gente tem bastante. Respeito do meu prazo. Você conhece um monte de comer de gente. Respeito do meu prazo de alemão. O nível do bagulho a gente tem. O prazo de alemão. Não, isso pode deixar. A produção dele pode deixar comigo. Vai ter um brusinho fino. Quedas. Sério, vai ter só de alemão. Não, o paninho do diabo. O que é? Matheus Carlos. Gaga de léus. Ficachu maromba. Ficachu canela. Ficachu maromba. Ficachu. Ficachu deu trabalho, hein? Vamos pro próximo. Ficachu deu trabalho sexta-feira. Prazo de alemão. Bora, Bilba. Bora, Bilba do bruxada. Bora, Bilba do bruxada. Se Ronaldo come. É o nosso Ronaldo. É o outro Ronaldo. E nem o comediante, cara. É o outro Ronaldo. Não conhece, não. Ele não é comediante. Foi uma piada. Ele tá falando sério. E nem foi uma piada. Ele tá falando sério. É isso que é o pior ainda. Não faz Copa. Mas enfim, ó. Big John, você é assim, um cara... Meu pai completou a sua piada aqui, Luiz. São dois tiozões. É nóis, pai da Maju. Um ex-atleta muito famoso. Eu amo esse Ronaldo. E aí, tipo, te faz uma entrevista e você fala essa frase aí. Como é que você sai dessa aí? Não faz Copa com o hospital. Concordo. Agora a conclusão. Dá um cruzeiro pra esse moleque. Você faz Copa com o quê? Um bom pedreiro. Verdade. Bons itensílios de cozinha ali. Salário digno. É. Eu acho que é interessante... Salário digno. Um negócio de cozinha americana. Pender os panos de prato. E a Copa vai ficar bonita. Ah, vai tomar no... Você tem... Você é prefeito agora de Valinhos. Aham. Você tem verba pra construir... Valinhos. Ou uma Copa ou um hospital. Não, peraí. Construir uma Copa. Você pode, ó. Mas com um hospital, com um Copa. A gente resolve... Copador! Puta que lugar dele. Aí, Ronaldo. Tá de bobeira. O Copador não chama mais Copador. Vai chamar Copstar. Você pode... Você tem que escolher. Copador é onde você vai pra morrer. Você pode escolher entre construir um hospital, uma escola, um teatro, ou uma garagem. O que você constrói? Não pergunta isso pra um paulista. O paulista vai falar... Uma garagem não. Uma garagem não. Vai falar um... Como é que fala? Estacionamento. Tá? Um estacionamento. Acho que uma garagem dá mais dinheiro. É isso. Temos novo prefeito de Valinhos. Muito mais. Porra. O Big John... O Big John ele chegava no McDonald's. Daqui a dois anos vocês já sabem quem eleger. Valinhos tá preso no hospital? Não tem. Valinhos. Ramesses. Nossa. Eu vou parar de reagir, o Bochado. Não dá não. Vou parar. Vou parar. Chega, chega. Cinco reais. Ah, vai tomar na fuga. Não, chega, chega. Eu não vou fazer praça deles, não. Eu já tô irritado. Não, não, não. Já cansei, já. É o palhaço amendoim. Eu não vou ficar... É o palhaço amendoim. Eu não vou durar. Eu não vou durar. Vai ser muito bom a gente amarrando o Magal antes. Eu tenho que ter uma chance de uma coisa de eu tentar conseguir escapar. Não, eu não vou ficar frio. O programa termina com o Magal quando eu já fiz o Jiu-Jitsu. Ó, cinco reais. Não escapa não, fiz o Jiu-Jitsu. Amo vocês, sério. Dou várias risadas, me desvito muito. É o melhor podcast. Parabéns pelo trabalho. Tô esperando pra amigos. Jogar Q na veia, anestésico de cavalo. Tu vai ficar todo dormeiro. Falou isso? Magal melhor mesmo. Em que? Em que? É o próximo. Melhor, né? Vamos pro próximo. Melhor que nós temos. Pô, o que é isso? Felipe Neto. Felipe Neto. Falei. Coma bicho. Coma bicho. É, ele falou exatamente o que ele falou. Coma bicho. Felipe Neto falou com a bicho. Coma bicho. E causou na internet. E foi cancelado. Viraliza. E você, Felipe Neto, o que você faz? Lá vem. Tô descanselando porque você fez publicidade do bicho. O que que você faz? O que que você faz? Faz o L. Pô, desse tamanho se ele não comer mais rabiz essa cara. Eu choro. Porra, palhaçada isso aí, cara. É hora de Gordô Frimi? Ainda não, ainda não. O Big John 3 vai ser especial gordo. Eu tô uma hora e pouca sem fazer uma palavrinha. Aí agora eu posso. Ó, o Big John 3 no brochado vai ser especial gordo. Vai, vai, vai. Então guarda aí. Então vamos ver. Ó, na próxima vez que eu vier, eu quero lanche. Aqui. Mas tomaram Cout Day Bins antes? Porra. Bicho. A gente dividiu uma caixa de bicho. Birner pra um, porra. Não viu que a gente passou de três mil? Birner pra um. Passou, faz tempo já. Chegou a 3.300. Boa, boa. Caraca. Se eu sou o Felipe Neto, falo como a bicho. Bateram neurônios, hein? Eu como garoto. Que porra é essa, cara? Bateram neurônios. Chega, chega, chega. Não quero mais.